E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje nós estamos aqui no Barro do Sul, em São Francisco Vamos tentar ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí para vocês Antes de mais nada pessoal, dá uma foto para a gente e se inscreve no canal E é isso aí, acompanha a gente aí, vamos ver o que que sai E aí 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 rapaziada, beleza? Pegaram alguma coisa aí já? O que que era? O que que é isso aqui, ó? Uma parati? Parati. É. Paratizinha. É isso aí. Estão pescando o que, camarão? Cercar? É isso aí, por cima. Cercar. Cercar. Vocês me dão bastante, né? Vou agora lá. Vem, cá. Pra Ev今天, fragrance do calves Community García. Deixa eu ver o bifinho, hein? Quem pegou o Paulo? Não, 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 tem que ser. Tem que ser. Deixa eu ver, Paulinho. Sarginho bonito, cara. Top, né? O meu também tá bristando, Lideu. O Paulo, presta atenção, meu filho, meu, minha vida é de você. Tá bom pra você fazer que não fica, Paul. Põe na tatuíra, hein? O dela tá puxando o meu também. Opa, Lê. Opa, Lê. Opa, Lê. Opa, Lê. Opa, Lê. Que bichão bonito, ó. Grande. Aí, ó. Esse peixe que a gente pegar aqui hoje, pessoal, nós não vamos soltar, vamos levar pra consumo. E é isso aí. Acompanha a gente aí. E é isso aqui, nós vamos soltar. Vai. Ó. O caranguejinho, ó. Corta ele no meio. Só isso que ele aqui, ó. Cuidado de tirar as casquinhas aqui, ó. E a casquinha deixa só a carnadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é grande. Esse é grande. Esse é grande. Aí, mais um. Mais um bichinho. Esse aqui é grande, ó. Bonitão. Aí, pessoal. Sardinha, ó. Sardinha, ó. Coisa linda. É isso aí. Mais um pra... Pra lista. Deixa eu levar lá no balde. Como eu comentei. Esse peixinho aqui que a gente vai pegar hoje. A gente vai levar pra consumo. É isso aí. Acompanha a gente aí. Mais um, Paulinho. Mais um pra coleção? É. Eles estavam comendo probados, cara. Olha isso, Sussu. Tamanho desse. Olha, ele tava nadando aquele pesto que ele comprou, então, assim, de cuda. Tem mais caranguejo aí, Paulinho? Tem caranguejo? É. Caranguejo. Então, ele vê umas... Tem um, hein. Mas eu li pro lugar um camisete por cima, Ricardo. É. Mas daqui a pouco ele expulam, né? Aí. Aí, esse aqui, ó. O que eu tô usando hoje. O caranguejinho. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje saiu só aqueles três peixinhos ali. Um dois eu peguei e o outro a minha irmã pegou. E olha aqui a paisagem disso aqui, ó. Olha aí. Esse lado aqui é praia do Urvino. E esse outro lado aqui, ó. Que é a Barra do Sul. Lugarzinho bacana, hein. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus.